A CIDADE NO BRASIL Cerca de 30 famílias ciganas de Famalicão foram esta manhã realojadas. Viviam há mais de 30 anos em barracas, junto à estação de comboios. Em dia de mudanças, todos os braços ajudam. Se há quem traga a mobília antiga para a casa nova, Celeste Navarro guardou muito pouco do que tinha na barraca onde morava. Só tu-se a loiça e as mantas, não é nada. E a roupa. Não vai aproveitar mais nada? Não. Não dá? Ali é demais, a água é demais. Está para o nosso barraco lá dentro, é água. Quando chovia, aquilo era demais. Ali tinha muita miséria, tinha muitos ratos, tinha água, um irmão. Estava sempre doente. A partir de hoje, Celeste, o marido e os filhos passam a viver num apartamento com três quartos, duas casas de banho, cozinha e sala. Para trás, deixam as barracas junto à estação de comboios de Famalicão, onde há mais de 30 anos moravam várias famílias de etnia cigana. As pessoas foram selecionadas com base na sua situação económica e desde logo foram excluídas todas aquelas que tinham habitação própria. Com a erradicação destas barracas, o Conselho Famalicão é um concelho sem barracas, o que significa que, do ponto de vista da habitação social, atingimos um objetivo a que nos propunhamos há alguns anos. A urbanização das bétulas custou 2 milhões e meio de euros e tem 30 apartamentos T1 e T4, com rendas entre os 5 e os 150 euros. A mudança foi preparada ao longo do último ano pelas equipas sociais da Câmara de Famalicão. Foram feitas várias sessões para realojamento com as famílias, onde foram abordadas várias temáticas como a higiene, a economia familiar e mesmo questões de cidadania, das problemáticas da vizinhança que poderão ocorrer e mesmo a parte da gestão de cada condomínio foram abordadas antes de serem realojadas. Um realojamento que decorreu sem incidentes, até porque as habitações antigas não parecem deixar saudades a ninguém. Nos últimos meses aqui havia muita pocaria, muitos ratos, muitos bichos e a gente já não aguentava aqui. Eu agora para ali estou feliz, uma casinha boa e espero que seamos felizes lá também, como fomos aqui. As barracas vão ser completamente demolidas. No local vem nascer um terminal de apoio à estação de comboios. Os estudantes da Universidade...